Fala meu povo! Tamo junto mais uma vez aqui, mais um vídeo. Hoje eu venho responder aqui várias perguntas que vocês fizeram aqui no canal e perguntas bem interessantes que às vezes até interesse a muita gente. Então vamos lá, tantas perguntas técnicas quanto perguntas aí de equipamentos. Vou começar aqui com o Xande. Ele fala o seguinte, como usar o ouvido na música e como saber qual acorde ou nota tocar quando o indivíduo nunca ouviu tal melodia? Muito interessante sua dúvida, Xande. É o seguinte, muita gente, inclusive, chega muito aluno aqui com essa dúvida, inclusive chega muito aluno aqui para estudar somente isso. Hoje em dia é muito comum, né? Você chega na igreja, a pessoa começa a cantar lá alguma coisa e você tem que seguir atrás, né? Segue o bonde, vamos atrás. Eu tenho várias coisas para te falar aqui sobre isso. Primeira coisa é o seguinte, tirar uma música de ouvido é diferente de você tocar uma música, de você desenrolar ali nesse momento, tá? Que você está falando. Tirar uma música é você parar, sentar, ouvir a música que está sendo tocado e tirar ela igualzinho que está sendo tocado. Você consegue tocar aquela música igualzinho que está lá na gravação, você pega o que o guitarrista ali está fazendo ou violonista e sai fazendo igualzinho. Isso aí é diferente de você tocar uma música assim, tipo, nunca ouvi uma música, não conheço a melodia, não conheço a harmonia e tem que sair tocando ela agora. Quando você faz isso, você não está tirando a música, tá? Você está tocando ela de alguma forma que soe legal. Para fazer isso, né? Para você reproduzir e para você tirar também. Tudo que eu vou falar aqui serve tanto para um quanto para outro. Primeira coisa, você precisa ouvir notas e acordes. Você precisa pensar neles, mesmo sem saber quais eles são, você precisa pensar neles, guardar eles e se melhor ainda, conseguir reproduzir. Por exemplo, você ouve lá na música do Morada, para onde eu irei? Ela começa. Você tem que gravar nota por nota que está sendo feito ali para você conseguir reproduzir isso depois. Tirar e reproduzir. Mas, Márcio, e se for de supetão? Aí você vai ter que seguir o feeling. Para você seguir o feeling, você tem que saber escala, campo harmônico. São os dois assuntos mais importantes para você tocar qualquer música. porque você vai ter que guardar aquilo. Só que é muito difícil, a gente não tem. Normalmente, a gente tem ouvido relativo. Você tem que desenvolver, na verdade, né? Ou ouvido absoluto ou ouvido relativo. O mais comum é você desenvolver o ouvido relativo, tá? O ouvido relativo é que você pega, anota o tom da música como base e aí, a partir dele, você consegue achar todos os outros intervalos por dedução, tá? Não só por dedução, mas também por sensação. Então, você decora, você aprende as escalas e o campo harmônico. Você aprende os movimentos que eles fazem. Quanto mais você vai tocando, você mais vai entendendo esses movimentos e essas sensações. Eu não tenho como te explicar aqui a teoria agora, nesse vídeo, tão rápido. Mas você vai estudar os movimentos e as sensações de acordo com o campo harmônico e com a escala. Com isso, você vai começar a adquirir experiência. Com essa experiência, você precisa tirar música. Mas, mas eu não sei tirar música. Eu nunca tirei uma música. Sim, você não sabe que sabe, mas você sabe. Entendeu? Você vai ouvir a música, é fácil. Você ouve a nota, decora, nota por nota, cada nota que você ouvir, você decora. Se você conseguir reproduzir com a boca, melhor ainda, mas se não conseguir, não tem problema. Você pega o instrumento e tenta reproduzir o mais fiel possível ali do que você tá ouvindo. E depois você confere se você acertou ou não. Bota, dá o play na música e toca junto. Vê como é que você faz. Depois que você começa a tirar várias músicas, por exemplo, você tira várias músicas que estão no tom de sol. Você tira a primeira, você tira a segunda, você tira a terceira. Você vai perceber que tem sete acordes e diria melhor ainda, tem cinco acordes dentro do centro tonal de sol que eles são mais frequentes. E você vai decorar mais ou menos aí nesses cinco acordes quais são os mais usados, o que que faz cada um dentro do tom de sol. Partiu disso, você começa a tirar só músicas em dó e assim por diante. Você tira a música pelo ouvido, escuta tudo, tira, aprende a tocar e vai conferir se o que você fez tá certo ou errado. Agora, quando você tá, adquire essa experiência de tanto tirar a música, quando você entende o que que acontece dentro das músicas que você tirou. E quando você estuda sensações de dentro dessas músicas que você tirou, ou seja, de acordo com sua experiência. Você começa a conseguir tirar músicas que tenham isso também. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, eu falei aqui da música Pra Onde Eu Irei, né? Ele abre o mão de tua glória. Essa música tem um acorde fora do campo harmônico, que é um empréstimo, né? Tem um mi com sétimo aí, que seria o quinto grau do lá menor, né? Que é pra onde ele vai depois, tá? Mas, enfim, ela tem esse mi com sétimo, né? Olha o que acontece com o vocal. A melodia, ela puxa pra esse... E ela para nessa nota duas vezes. Se ele continua no tom de dó e não pegando esse empréstimo, essa melodia seria diferente. Agora vamos pegar uma outra música que tem esse mesmo acorde. No campo harmônico de dó, ele tem o mi com sétima. Você tem... Eu navegarei no oceano do espírito. É lá na frente. Você começa a sentir que aquilo ali precisa desse mi com sétima também, entendeu? Sangro no madeiro por mim, ao Deus do meu amor. E aí, com essa experiência que você vai pegando, você vai começando a sentir também o campo harmônico, a harmonia. O que você faz, tá? Outra forma que você tem de tirar uma música de ouvido, e que acontece muito também na nossa realidade, nas igrejas, enfim. É o seguinte. Muitas vezes aparece uma música que alguém sabe, tá? Nem sempre todo mundo não sabe aquela música. Então, o cara que sabe, ele puxa a resposta. O que ele vai fazer? Ele vai tocar. Você vai ouvir o que está sendo tocado e você vai reproduzir o que está sendo tocado. Nesse caso, você não precisa ouvir a melodia pela primeira vez e já sair tocando, entendeu? Então, está aí as dicas que eu te deixo. É claro que tem muito caminho para você pegar todas essas dicas e conseguir aplicar. Mas já fica a dica aí para você. Beleza? Muito obrigado, Xande e Guitar, aí, pela dúvida. Vamos para o próximo. Elkson Santos. Ele fala... Fala, mestre! Entre esse, que seria o Purisky, e o Melodrive, que você mostrou no outro vídeo. Qual seria melhor? Bom, são dois pedais da Kaline e são dois pedais com funções totalmente diferentes. Então, o melhor seria você ter os dois, Elkson. Mas nem sempre é possível a gente comprar os dois. Simplificando isso, seria aí um pedal utilizado, que seria o Purisky, mais utilizado. Drive de primeiro estágio. E o outro, o Melodrive, é um pedal de drive que eu utilizo mais para solo. Eu utilizo ele bem assim, puxado para o Dumbo, para aquele som que o John Mayer faz quando ele entra, por exemplo, no solo de Gravity. Se você observar a guitarra de Gravity, do John Mayer, ela é uma guitarra toda tranquila. Chega lá na frente, ele faz um solo. E aí, esse solo, ele empurra mais o som. Então, ele usa o som Dumbo, que seria mais ou menos o som do Melodrive. Então, são sons totalmente diferentes. É como se ele tocasse a música toda só com o Purisky ali, ou com uma guitarra bem clean, um Purisky bem clean mesmo, bem primeiro estágio mesmo, e mudasse depois para o Melodrive. Então, são duas situações diferentes. Então, o ideal seria ter os dois. Mas se fosse para eu escolher somente um, só posso ter um dos dois, eu escolheria o Purisky, porque o drive de primeiro estágio é um drive que você utiliza mais do que um drive de solo, que você vai utilizar em algumas situações, ou em um solo, ou em um rifle, alguma coisa assim. Beleza? Espero que eu tenha te respondido, Elgson. Muito obrigado pelo comentário. Roberto Del, pode me dar uma dica? Tenho uma G1X1 e quero ligar com pedais. Meus pedais são um compressor, um delay, um overdrive, um chorus e um booster. Pode me falar qual a ordem devo montar? Vamos lá, Roberto. Seguinte, você tem a sua G1X1 que você vai usar ela como coringa, ou seja, ela vai ser o coringa do seu set. Você vai botar nela simulação de amp, provavelmente, simulação de gabinete, simulação de caixa de som. Então, esses dois são básicos aí para você ter. E aí vai botar outras coisas que você não tenha nos seus pedais. Beleza? Ela vai estar no centro, tá? O que vem depois dela são os pedais de modulação. No seu caso aí seria o delay e o chorus. Então, delay e chorus depois dela. Antes dela, vai vir primeiramente compressor, primeiro lugar, compressor. Segundo lugar, os drives. Terceiro lugar, o booster, tá? O booster, tem gente que usa antes do compressor também. Você pode fazer isso também. Mas o mais comum, não tem uma regra que diga que isso tudo que eu estou falando é certo, tá? Isso aqui eu estou falando o que a maioria faz e o que funciona melhor para a maioria dos guitarristas, tá? Então, booster depois dos drives, tá? Compressor antes dos drives. Porque o drive é uma compressão. Então, se você coloca o compressor depois do drive, você tira a compressão do drive. Então, compressor antes, drive depois, booster, pedaleira, chorus, por último, delay. Eu utilizaria dessa forma, beleza? Espero que te ajude aí. Valeu! Délio Medeiros Campos. Ele fala o seguinte. Se eu adicionar R$150 e comprar a GE100, seria melhor? Ele fala isso num vídeo que eu fiz um set de pedal com a Cuvave Cube Baby mais o Pure Sky. Vamos lá. É o seguinte. Nessa ocasião aí, poderia ser melhor ou poderia ser pior? Depende muito, tá? A GE100 vai ganhar em várias coisas e você vai ter muito mais efeitos nela. Então, isso vai facilitar bastante. Porém, você tem ali uma capacidade total de processamento de uma pedaleira, tá? No caso do processamento aqui da Cuvave Cube Baby, ela tem um processamento que eu considero um pouco melhor. O que ela tem funciona um pouco melhor do que a GE100. Então, a GE100 começa a embolar um pouco. O reverb, quando põe delay, não sei o quê. O reverb muito puxado no mix, você começa a dar uma emboladinha pequena nela. Então, para esse, dependendo do caso, vai ser melhor a GE100. E, dependendo do caso, vai ser melhor aqui a Cuvave Cube Baby mais o pedal, tá? Outra coisa é o seguinte. A Cuvave Cube Baby tem a tecnologia de IR. Você pode muito bem achar um IR que te satisfaça bem e você utilizar ele, beleza? Muito obrigado, Délio, pelo comentário. Vamos para o próximo. Jean Araújo. Fala, qual a diferença entre overdrive e tube screamer? Esse pedal serve como tube screamer? Ah, tá. Eu tenho um vídeo que fala só sobre isso, tá? Vai estar perdido aí no coisa. Mas é um vídeo que eu falo só sobre drives, tá? Não overdrive, mas drives, tá? Overdrive e drive, praticamente, hoje, é a mesma coisa, tá? Drive, overdrive, enfim. Praticamente, é a mesma coisa. Mas vamos lá. Diferença de overdrive e tube screamer, tá? Overdrive é uma categoria de drive, tá? E o tube screamer se encontra na categoria dos overdrives. O tube screamer seria um drive, né? Um overdrive de tubo, tá? Um tubo mesmo. Tubo, tipo um cano, tá? Então, ele comprime o som parecendo com um tubo. É como se ele deixasse o som da sua guitarra assim. E o screamer, né? Então, tube e o screamer é um som um pouco mais cremoso. Ele deixa o som da guitarra um pouco mais suave. Ele pega frequências ali legais de médio, que deixa o som da guitarra um pouco mais macio. Eu curto bastante o som do tube screamer. Apesar de que tem como você também deixar um som bem nervoso e bem agudão. Mas vai depender do que você vai fazer, tá? No geral, o tube screamer é isso, tá? Um pedal de tubo, que se você deixa ali um tone mais ou menos no meio, ele vai deixar o som cremoso, tá? E aí você pode mexer no tone depois pra você deixar ele também mais agudo ou tal. Dependendo da forma que você quiser usar, entrar na mix ou não, tá? Esse pedal serve como um tube screamer? Não, esse pedal não é um tube screamer. Esse pedal é um pedal transparente. É uma outra categoria, tá? Transparente, que é o caso do Pure Sky aí, é uma compressão que você não atrapalha o som da guitarra. Ela pega o som da guitarra real, tá? E muda. Nesse caso aí, a gente usa o Pure Sky mais pra primeiro estágio. Só pra você dar uma ardida no som da guitarra, assim, uma sujeirinha no som da guitarra. O tube screamer, ele já é mais segundo pra terceiro estágio, tá? Muito obrigado, Jean Araújo, aí pela sua dúvida. Vamos pro próximo. Charles Oliveira, boa noite, amigo. Tira dúvida com você. Eu tenho um Amp Laney LV300. Sensacional, tá? O Amp. E bom, tem uma G1X4. Mas quando eu ligo na caixa ativa, o som fica muito bom. Mais do que com o Amp, quando eu ligo o gabinete de simulações no Amp. Tenho pensado na troca por caixa ativa. Você acha que compensa? Com certeza não, Charles. Não faz isso. Pois ligando no meu Amp, tenho que deixar as simulações desligadas. Isso, tenho que deixar ela desligada. Fica bom. Mas na caixa ativa, fica mais definido. Tá? Vamos lá, Charles. É o seguinte. Você tem um som analógico, que seria esse som do amplificador. E um som digital, que seria o som da pedaleira, certo? O que pode estar acontecendo é o seguinte. Você tem na pedaleira, vamos supor, uma simulação de Fender. Ou uma simulação de Vox, que são normalmente as simulações que o pessoal mais gosta. As pessoas, de forma geral, ou até o Mesa Bug, enfim. Mas são as simulações que as pessoas mais gostam de utilizar. Essas simulações, de forma geral, elas te atraem mais. O que você deveria fazer, caso você vá vender o Lanning, seria vender o Lanning e comprar um amplificador da Fender. Ou um amplificador, um Vox da C30. Ou, enfim, alguma coisa assim. Se você conseguir fazer essa troca, aí eu digo que seria legal. Não conseguindo fazer essa troca, o Lanning, ele tem um som, se for duas bocas de 12, o que eu estou pensando. O LV300 com duas bocas de 12, tal, tal, tal. Tem ele, o LV300 e tem o LV300 Twin. Se eu não me engano, é isso. Os que eu já toquei, que eu estou falando. Esse amp aí, ele é muito bom. Só porque você tem que saber equalizar. Ele tem um Bright, um botão de brilho nele, se eu não me engano. E aí, quando você liga esse botão de brilho, ele tem um som característico, ele puxa os agudos. Então você tem que entender, porque o que deve estar acontecendo é que você está entendendo muito bem da sua pedaleira e está conseguindo tirar um som bom com ela. Mas do amp você ainda não tem aquela vivência, aquele negócio. Eu te aconselho você ligar seu amp aí, pelo menos aí uns 20 dias seguidos antes de você vender ele. Você liga ele 20 dias seguidos, vai equalizando, vai entendendo como que funciona cada controle dele, para você conseguir tirar um som bom dele. Primeiro porque, se você tocar com o seu amplificador, você vai tirar dois bancos da sua pedaleira, que é o pré-amplificador e o próprio simulação de caixa, de gabinete da pedaleira. Então dos cinco espaços aí que você tem na G1 For, você vai ganhar dois que você está tirando só por causa disso aí, utilizando ela com o amplificador. Então você precisa usar ela bem, tá? Então é só ficar ligado nisso, você tentar ter mais vivência com o seu amplificador e isso é normal acontecer, tá? Porque assim, é muito mais difícil você ligar o amplificador do que você ligar a pedaleira, botar no fone, ou sei lá, liga ela no computador, o computador já está ligado direto, enfim. O que poderia compensar, dependendo aí do preço do amplificador, era você comprar um HX Stomp logo e você ter um som com IR de responsa aí também, tá? Mas, enfim, espero que tenha ajudado você aí, Charles Oliveira, também, mas eu já te adianto que, às vezes, a característica desse amplificador que você tem é uma característica que você não está gostando. O que você precisa realmente é só de um amplificador, mais ou menos aí na mesma base de preço, que tenha característica, né? Eu tinha, por exemplo, o Vox VT80+, que ele tinha algumas características mais parecidas com a do Vox e que é mais ou menos nessa faixa de preço também do LV300. Então vale a pena você dar uma olhada e, de repente, você ver mais, tá? E isso está cada vez mais comum, porque a gente está se acostumando muito com o som digital, né? Eu converso com outros guitarristas e a maioria dos guitarristas, principalmente os mais novos, muitas vezes nunca nem tocaram em um amplificador, por exemplo, grandão e tal. Um amplificador, assim, de respeito mesmo e tal. Eu, particularmente, toquei mais em evento, toquei os que eu tive, obviamente, mas não foram muitos, porque o amplificador é caro e desvaloriza rápido. Então, sei lá, eu devo ter tido quatro ou cinco amplificadores, assim, bons mesmo. Uns quatro ou cinco em estúdio e em eventos, né? Mais, assim, que a gente toca e que tem essa vivência com esses amplificadores. Mas eu te garanto que não tem nada igual ao som de um amplificador chegando, assim, junto. Beleza? Espero ter ajudado, Charles. Tamo junto. Espero ter ajudado a todos vocês aqui que fizeram perguntas. E muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Falou, valeu, tamo junto! E muito obrigado a todos vocês que assistiu esse vídeo até aqui.